Fui da cidade Comprei tomate em semente Cabei, plantei e reguei Dediquei-me inteiramente Nem sei como aconteceu No meio do tomatau Nasceu um pipim tão grande Nunca se viu coisa igual Fazia um grande contraste Por ser grosso e rabalhudo Um pepino entre o esfumado Estava um caso de tudo Pensei logo em arrancá-lo Como uma erva daninha Mas apareceu a gritar Minha avó, a mulherzinha Homem não, os pites Deixa o pepino onde está Para fazer boa salada Melhor do que isto não há Vou ir da cidade para o campo Para fugir da confusão E ouvir cantar o galo E ter uma plantação Para plantar um tomatau Comprei tomate em semente Cabei, plantei e reguei Dediquei-me inteiramente Não sei como aconteceu No meio do tomatau Nasceu um pipim tão grande Nunca se viu coisa igual Fazia um grande contraste Por ser grosso e rabalhudo Um pepino entre os tomates Estava um caso de tudo Pensei logo em arrancá-lo Com uma erva daninha Mas apareceu a gritar Minha avó, a mulherzinha Homem não, os pites Deixa o pepino onde está Para fazer boa salada Melhor do que isto não há Minha avó, a mulherzinha Obrigado.